Você lembra da primeira vez que você escutou no rádio? Porque dizem que o João Gilberto, quando apareceu, foi um impacto também, né? Eu escutei, achei bonito pra caramba, quis comprar o disco, terminei comprando, mas muita gente não gostou, não. Muita gente foi se tocando muito lentamente. Inclusive, tem uma história da reunião da Aldeon, que ele deve saber disso, que teve um diretor de vendas lá que quebrou o disco dele. Uau! Você lembra qual é o nome desse cidadão? Não, é um cara genial, um cara amigo, conhecidíssimo. Dizem que foi ele, eu não sei, eu não estava lá. Entendeu? Isso foi atribuído a ele. Não é simples detectar um gênio na tua frente como ele fora de perspectiva. Porque quando a gente olha pra trás e fala assim, ah, como que o cara não viu? Às vezes você poderia ter passado pela mesma coisa. E aí, pra entender aquilo, também era uma coisa. Aquele da bossa nova, não sei o que e tal, ele nunca se julgou uma pessoa da bossa nova. Ainda tem esse lance aí. O disco tinha chega de saudade, tinha desafinado, mas tinha as coisas antigas.